Eu sei que de nós dois ainda tem jeito Se aconchegue no meu peito Vem ouvir meu coração Brigar, qualquer casal que ama briga Mas não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez as malas, pôs na porta Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro, não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço, amor, não vá Brigue comigo, mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o teu calor Brigue comigo, mas não vá, amor Brigue comigo, mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho sempre vou chorar Brigue comigo, mas não vá Momentos que passamos tão felizes Valem todos os deslizes que a gente cometeu Por isso é que eu te peço Por isso é que eu te peço Não me deixe Mesmo que você se queixe Diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúme E não ao que me acostume Ser feliz sem te amar Escute, por favor, o que eu te digo Pode até brigar comigo Mas te peço, amor, não vá Brigue comigo, mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o teu calor Brigue comigo, mas não vá, amor Brigue comigo, mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho sempre vou chorar Brigue comigo, mas não vá, amor Brigue comigo, mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o teu calor Brigue comigo, mas não vá, amor Brigue comigo, mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Eu não consegui se esquecer Sim, eu não vou subir